Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal, o Gustavo Machado. Bom gente, há mais ou menos uns dois anos atrás eu postei um vídeo falando como foi minha experiência ao me alistar no exército. Eu não sei se vocês viram ou se lembram, mas caso não tenham assistido, o link tá aqui na descrição. E foi um dos vídeos mais vistos do meu canal, que as pessoas mais curtiam, comentavam, interagiam e tal. Então eu tive uma ideia de meio que repaginar esse vídeo. Eu decidi pela primeira vez fazer uma animação por conta própria, 100% feita por mim. Eu não vou negar não, mas olha, deu um trabalho que meu Deus do céu. E caso vocês não me achem parecido com a animação, saiba que na época que eu gravei esse vídeo, eu tinha o cabelo curtinho, usava o boné, tinha outro cenário. Na época eu tava assim. Então, obviamente, eu fiz a animação baseada nessa época. Sem mais delongas, eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal. O Gustavo Machado. Então, eu fui me alistar no exército. Esse era o momento perfeito pra entrar na vinheta no vídeo. Então, eu tinha que estar presente no exército às 7 horas da manhã, só que como de costume eu acordei atrasado e fui uma correria. Eu levantei num susto, troquei de roupa rapidão, escovei o dente, botei o boné, saí correndo. Doido, eu cheguei lá às 7 horas em público. Se eu quisesse, eu não faria isso. Ah, eu já cheguei com o porteiro lá do forte já de cara feia pra mim, que talvez isso vai dar hora. Ele olhou pro relógio assim, olhou pra minha cara, aí chamou um soldado. O soldado 00800 2017 2017 vai dar 7 reais. Chega aqui, por favor. Caminha esse sujeito até a fila, por gentileza. Aí foi nós dois. Aí soldado 00800 2017 2017 vai dar 7 reais e virou pra mim e falou assim. Caralho, moleque, tá desafiando o sistema mesmo, hein? Fiquei me sentindo capital nascimento. Sistema é foda. Só que tem um problema, no exército, não pode usar boné. O que que acontece? Se eu acabar de acordar, meu cabelo não tem como pentear. Tava toda armada assim, igual aranha. Igual cabeça de pósforo, quando tá aceso, tá ligado? Aí eu ia passando, tinha um soldadinho lá sentado no fundo, melhado com maior cara de desprezo. Se entrar, vai ficar careca, hein? Eu não quero ficar careca, não. Aí me colocou na fila, a gente começou a ser encaminhado pra fazer os testes. O primeiro teste era o exame de vista. A gente chegou lá e tinha um cartaz com várias letras de vários tamanhos diferentes. E a gente tinha que ler em voz alta pra saber se a gente tava enxergando ou não. Só que tinha um moleque que era burro pra cacete, que queria ser malandro, falando que não chega só pra ser dispensado logo. Não esperava nem chegar na letrinha pequena pra falar que não enxergava, cara. Que letra é essa? Ah, desculpa, eu não tô conseguindo enxergar, cara. Aí o soldado, obviamente, percebeu que era caos da pessoa e falava assim. Você vai se encaminhar para o seu oftalmologista, pegar um atestado comprovando que você tem problema de visão. Depois vai comparecer aqui no exército pra poder comprovar e ser dispensado. Lembrando que, se tentar enganar o exército, vai dar merda. Aí o moleque saia e tudo cabe de baixo. Aí acabou o exame de visão, o cara mediu minha pressão e me mandou fazer um teste de força. Eu tinha que puxar um ferro assim pra poder medir minha força mesmo. Aí antes ele falou assim, puxa com toda a sua força. Falei, já é. Pode puxar, faz força. Faz força, porra. Meu querido, se eu fizer mais força, vai ser a criança daqui. Você já deve ter ouvido por aí que no exército a gente tem que ficar pelado. Não é verdade? É verdade. Foi do nada, a gente acabou de puxar o ferro e o cara falou assim, agora todo mundo na parede. Aí ele. Senhores, agora fica todo mundo sem roupa. Que isso? Ninguém entendeu nada. Aí a masculinidade da galera começou a ficar abalada. Os caras tentavam disfarçar, mas não conseguiam não. É, então, e o Flamengo, você viu? Vi, pô, o Mengão tá bom nesse campeonato. Não olha! Aí acabou a sessão de testes físicos, saímos da sala, ficamos lá sentados lá embaixo, ó, mó tempão esperando. Aí começaram a chamar o pessoal um por um pra fazer uma entrevista com o soldado lá. Aí chegou a minha vez. Só que de onde você tava, até onde o soldado tava sentado, tinha um pedaço pra você andar. Aí eu fui. Ô, moleque, vem no pique. Quê? Corre, viado. Eu juro pra você, quando eu sentei, a primeira coisa que o soldado falou pra mim foi isso aqui. Ah, você parece varejão, você joga basquete? Aí ele começou a me entrevistar, fazer um interrogatório, me sentindo Ana Marília e Gabriela. É um bate-bola, jogo rápido, uma música. Ah, uma música. Porra, qual é o seu nome? Gustavo. Aí acabou tudo, sentamos lá pra esperar o resultado. Gustavo Machado, você pode voltar a queimar e ir pra próxima etapa, tá, querido? Eu não acreditei nisso. Aí lá fui, ó, no dia seguinte. Pelo menos dessa vez cheguei mais cedo. Aí eu chego lá, os caras começam a encaminhar a gente pra um lugar, passei só na sala de aula. Botou a gente cada um sentado na sua cadeira. Começou a distribuir duas provas pra cada uma, de capa azul, mas de capa rosa. Aí eu falei, pronto, agora a segunda etapa do exército tem que fazer o Enem. Não, mas a gente fez a prova lá e quando acabou veio o soldado. Isso foi mais ou menos em outubro do ano passado. Muito bem, senhores, o tempo acabou. Que moça me libera, pelo amor de Deus. Mas tá legal, passou o tempo, chegou em janeiro agora essa semana, fui lá de novo. Aí veio o soldado e começou a falar de processo pra cá, processo pra lá. Não, aqui o processo é difícil, né? Todo mundo que consegue entrar no processo, pode ser até às vezes perigoso. Pronto, agora estamos 3%. Aí o processo vai, o processo vem, o cara divide a gente em dois grupos. Aí ele chegou assim pra que eu tava. Senhores, os senhores estão dispensados. E depois de tanta novela, fui dispensado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Respira. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você teve uma experiência parecida no exército. Caso você queira ver o vídeo original pra comparar com a animação, o link tá aqui na descrição. Caso queira me seguir nas redes sociais, se tá aparecendo aqui na tela, fique à vontade. Se inscreve aí, clica no sininho pra ativar as notificações, porque viram muito mais vídeos por aí. E acho que por enquanto é isso. Valeu.